Salve seres humanos! Aqui quem fala é o EduCoffee E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês de Pokémon Hoje, gente, tô aqui juntamente com o Chief e com o Portugal mais uma vez Pra quem assistiu o primeiro vídeo sabe que a gente parou bem aqui nesse lugar E aqui nesse lugar ainda estamos porque os Pokémon não entram na Pokébola de jeito maneira, né? Mas pra quem foi esperto aí, pra quem viu no último episódio Eu acabei mostrando sem querer algo que eu não queria mostrar, né? Como eu falei pra vocês, um dia atrás eu estava aí falando ultra, sabe? Tipo, ultra pra lá e ultra pra cá E meio que tipo... Sei lá, tipo, como que eu digo pra vocês? Tava na minha cabeça, né? Só que eu não podia falar, não podia mostrar que eu estava aguardando pra fazer um vídeo especial em relação a isso E aqui estamos nós Aqui estamos com ele O poderoso O magnífico Que ninguém tá dando atenção, mas vai dar nesse exato momento Portuguinha Olhe para nós Tá pega, mentira Ah, você não vai fazer o Pokémon que eu estava atrás, não estou acreditando Uau Puta né, Cosmo Que isso? Ah, mano Na moral Que isso? Eu não gosto mais de você Eu não consigo nem chegar perto dele de tão grande que ele é, tipo Olha aqui, tenta chegar perto Ah, estou empurrando ele Olha ali Eu desisti Eu desisti de ser amigo do Edu Por que, cara? Ah Olha os Pokémon dele E eu não tenho nada Tá vendo como ele é, né Edu? Então, eu peguei esse Pokémon num dia do boss aí esses dias E na verdade, eu peguei a pedrinha num dia do boss E eu não dei a mínima, tá ligado? Eu não tinha percebido Se eu tivesse visto o que eu tinha pegado Eu já teria gritado, teria entrado em prantas Mas não, eu não tinha percebido E acabou meio que tipo, ficando em branco Quando eu fui olhar no baú, estava lá A pedra Do Ultra Necrose Só que tipo, tem um problema O Tiff falou pra mim Que não tem como, né? Eu fui lá perguntar e tal E ele falou pra mim que não tem como Usar o Ultra Necrose em batalha E é isso que a gente vai testar Porque na última vez Que a gente tentou Batalhar eu e o Tiff Tinha um botão pra apertar Então, vamos ver Tiffão, coloca os seus cherns aí Coloca os seus cherns Tá, vamos pegar aqui, cara Tem um Toshiba aí? Tem um Toshiba aqui, ó Toshiba é Toshibinha? Exato, o memo próprio E todos os pokémon de volta? Sei que manda, sei que manda Vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos testar a força dele Se é que dá pra batalhar com ele Porque o Tiff falou que não tem como batalhar Que é impossível, tá ligado? Mas vamos testar, né? Não precisa saber Vai lá então, Tiffão Vai, o que é que ele divulga? Vai Tiffão, quer um? Ataca o cherns aí Ok Vamos ver Tiffão, se funcionar É agora Tá Eu ataco pra atacar Ou quer que eu vá Ataca pra atacar Ataca na força Ataca na força Que isso, esse cara tá agressivo mesmo Evoluiu? Ué, evoluiu Ih Como assim? Ih Como assim? Como assim? 150 fluiu ULTRA NECROSMA Ataca Eita Nossa É, é, só que tem um problema, né? Quando ele vira ULTRA NECROSMA Acho que ele muda a forma Ele não tá mais steel, tá? Hummm Nossa, eu não lembro qual que é a forma dele Vamos tentar Acho que é subpsych É, e também eu tô mais fraco, né? Afinal, tipo É um outro NECROSMA que eu peguei Então ele tá bem mais fraco Não tá treinado Mas vamos testar Vai, vamos lá Vamos testar agora Sem ele estar no ULTRA NECROSMA Pra ver se mata seu chernas Ataca com força, Tiffão Ataca com força Eu quero força nesse negócio 3, 2, 1 Força Aí, ó Viu? É diferente Aí agora que eu matei o chernas dele Cadê o Pokémon? Eu só tinha o chernas Hã? Coloca outro Pokémon aí, pô Ah, com mais? Eu pensei que era só o chernas Não, não, não Eu queria fazer o teste A questão é Quando ele vira ULTRA Ele vira o quê? Acho que se não me engano Ele vira subpsych Só psike? É Entendeu Deixa eu tentar dar uma olhada aqui Entendeu Só psike Você sabia que ele é um Pokémon Tipo Praticamente considerado Deus do Pokémon, né? Como assim? Por quê? É, como assim? Ô louco ULTRA NECROSMA é considerado um Deus Por quê? Porque é a história dele, né mano? Você não sabe ler, não? Qual que é a história dele? Qual que é a história dele? Eu também não sei Por favor Pode começar É uma história bem enorme e triste Peraí, peraí, peraí Eu começo, eu começo, pera Há muito tempo atrás Num destino Pode começar? Eita, deixa eu falar a introdução, porra Tá, vai lá, vai lá, vai lá Há muito tempo atrás Em um destino não tão destinado Foi A existência Do ULTRA NECROSMA Continua agora Continua agora, Bruno Ele é um Pokémon que praticamente Como que eu posso dizer? Ele absorveu a luz do sol Gaguejou, entendi Absorveu a luz do sol, fala mais Boa Fins da história Ah, história triste Ele absorveu a luz do sol Acabou Ah, Edu Ele vira Psyche e Dragão O ULTRA NECROSMA Ah, então por isso que o Xernas acabou com ele Sim, mas mesmo assim ele deu um dano não, hein? Não queria falar não Não, ele deu um dano, ele deu um tapa, né? Vamos testar então, vamos testar então Só pra ver se funúncia Mãe, eu tô indigno Coloca o Xernas aí pra nós Ó, detalhe o Xernas Edu O que? Edu, fiz uma boa pro C aqui, hein? O que que você pegou? Fiz a boa pro C aqui, hein, moleque? Pera aí, só deixa eu sair desse Azelf aqui que tá me enchendo o saco Tá, mas continuando, lembrando Nossa, eu não posso virar Psyche, né? Porque Ele... O Darkrai, ele... Ah, ele me paralisou, sério isso? Isso já é E se eu virar Mega assim no meio do negócio, será que ele desparalisa? Acho que não Mentira! Não é possível Não é possível Se ele ficar... Se ele sair do Slip... Se ele acordar? Será que ele acorda? É pra você que ele é Deus, mano Não, não acorda Mano, que Pokémon escroto esse Darkrai aí Que Pokémon escroto Eu não devia ter trocado com o Tiff Sério, ó Não devia ter trocado com ele Tá, o que que aconteceu aí, Português? Calma aí Fiz a boa pra você Marshadow capturado, com sucesso Capturado o Marshadow que a gente não conseguiu capturar antes? Consegui Só preciso de uma máquina de troca aí pra você Tá, eu só... Vem aqui pra minha casa, rapidão Cê vai deixar o Regis Gigas ali? Ah, esse Regis Gigas não vem Não vem Eu já tenho um de Master Ball E vou treinar aquele mesmo Que eu ganho mais Tá, então eu vou sair da batalha aqui Aí, eu vou dar o TP no C aqui, ó Não dá o TP Não dá o TP aqui em mim Viu, agora cê pode falar que eu fiz a boa opção uma vez, né? Quanto tarde Ô, louco, Dudu O quê? Nada Ô, ele não tem o balde? Alguém tem balde de água aí? Ah, tá aqui, ó Ó, ele é lutador e fantasma, doido Ele é lutador e fantasma? Eu não tenho muitos lutadores Lutador e fantasma Deixa eu ver aqui Você quer o Tiff também de presente, Edu? Não, não, não Pra você ficar com ele pra sempre Tá de boa, não pode ficar com você A Equipe Rocket a gente não pegou, não? Não Coisa ruim eles não querem Ahn... Tá, vamo lá, vamo lá O quê? Ô, louco, dá uma coisinha boa pra nós aí, Edu Se não tem nada Bom, é bom, se não tá ligado Bom pra caramba Bom demais, mano Bom demais Ele me deu um chestnut, ô... Bom demais, aí Perfeito Não Parado o Tiff É assim mesmo, então? Palma aí, ó Parado é o quê? Eu tenho aqui algumas... Lucky Pixelmon Eu percebi que abri Lá em lugar que... Que é daquele lá que tipo a gente tava agora Vem muito Rage Gigas e vem muito... Vem muito dos Pokémon que a gente já pegou Eu tô tentando agora pensar de uma forma mais amplificada O que é que a gente abre na jungle? Tá, pega Tem certeza? Pode ser uma boa, Portuga Outra coisa que eu quero fazer aqui pra testar Alguém me ajuda aqui a pegar um balde de água Pra gente colocar tudo de água aqui Que eu vou testar colocar dois Magikarp Pra shine, pra ver se vem ouvir um shine Ah, isso é uma boa Eu vou testar, não custa nada É de grátis Aqui, ó Vou pegar um baldinho d'água aí Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vou ajudar Pega uma fonte infinita aqui Tem ali do lado, tem ali do lado Ó o Tiff fazendo uma boa Acabei pegando maçã aqui Nossa, cadê minha tesoura, velho? Eu perdi um monte de coisa na mudança Mudanças você nem perde, né velho? Até no Minecraft Né não? Isso aí eu acho que se chama Passar a mão no baú do Dudu Mudanças, mudanças, Portuga Ô Portuga, certeza Ah, você acha que eu tenho cara de pau assim? Eu não roubo meus amigos, não Certo Certo Por isso que eu roubo o Tiff Entendi Tô vendo isso, né? Tô brincando, eu nem tenho spoiler só É verdade, é verdade Se tu monta aí, ó Quem deixa de jogar pra ficar com a namorada Não é raiz Ah, pronto Agora eu virei culpado mesmo Não, pior que no dia lá do boss lendário Os caras fizeram a festa das pokebolas do Tiff Pior que é mesmo, Tiff Ah, você não ia usar, Tiff? Você não capturou nenhum lendário? Capturei sim, velho Qual? O... O... Nenhum 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 mesmo Você pegou com o Shiny Brabo assim, tá ligado? Brabão Peguei o Shiny Valeu, Edu Ah, esse daí você pode falar que você conquistou com o seu suor O seu trabalho duro É, porque foi muito... Trabalhador, né, pô? Eu sou trabalhador Foi muita meninação, né? O bagulho foi louco, ó Deixei aqui os Magikarp Dois Magikarp Shining aqui Namorando e vamos ver se sai aí um... Magikarp Shining de ovinho Será? Imagina! O Tiff pode até cantar aquela música do Rock Lee Lá vem Você não sabe a música do Rock Lee, não? O Porto já trocou o tópico Calma, vamo lá Vamo lá Vamo lá pra dia Pode cantar a música do Rock Lee, Edu? Não, não, não precisa não A gente já sabe A gente já sabe, ó Certeza? Se liga, tô abrindo o Lucky Pixelmonkey, tá perdendo Ó, veio uma Eevee Cro... Croconal Veio Croconal aqui pra gente Ó, brabo Enquanto isso, tu tá perdendo aí, ó Cê tá aí querendo cantar a música, ó Eita, Keep Rocked Como de costume, delay Ai, não! Eu tô com meus Pokémon Ah, você é burro? Robô? Não Ah, roubou, Edu Suave, suave Uff Ai, uma Ekanshine Ah, é do Edu É minha É minha Se roubar aqui eu não ligo Mais ou menos isso Ó o Tapu Fini Aí é um Tapu Não, esses Tapu aqui tá chato, hein, gente Eles só aparecem aqui de enfeite Já colocar de noite aqui, ó Tira a chuva, tira a chuva Ó, eu percebi que vem bastante Croconal aqui Só não vi qual lendário que vem ainda A gente tem que ver qual que é o lendário que vem Eu vou dar o fal Vamo, vamo ver Deixa eu sair daqui da sua árvore que não tá... Não tá bom, não Veio o... 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 Como que chama isso mesmo? A Canine? Não, não é Canine, a Canine é de fogo Como que é o nome desse que é tão ruim que eu nem lembro? Qual? Suicune Suicune, é verdade Cê viu o desrespeito já, né? Como que é o nome desse que é tão ruim que eu nem lembro? Nem... nem esqueceu já Ô, e esse aqui, tio? Que que é isso aí? Uma âncora gigante, não sei Ah, essa âncora aí tem no mar, um monte... um monte dessa no mar Eu lembrei que eu tinha visto uma... recentemente Hum... deixa eu ver... não... Não sai daqui Sai! Ai! O Pokémon não deixa a coisa lá... Mano, eu percebi que a Diângulo é horrível pra abrir o Lucky com a sua mão, hein? Só veio um Tapu Fini, Edu Ruizão, Ruizão Que que aquele Pokémon é isso? Só veio um Tapu Fini que é o maior chato de pegar Leva 50 Leva 50 ali, ó Qual? Aqui, ó Ah, esse aí eu tenho um Que que ele é? Alô? Acho que caiu Gente Caiu tudo Caiu a internet Ferrou Tomara que não tenha caído o servidor Porque senão eu vou perder tudo Bom, gente Ocorreu um erro no sistema aqui, sistemático A internet caiu Bagulho louco Estados Unidos, né? Mas, ó Continuaremos aqui E eu tô vendo que a Diângulo é realmente ruim A gente tem que abrir sempre 64 Lucky Blocks aqui pra meio que testar O lugar, velho Porque, tipo Parece que tem uns lendários predestinados pra cada lugar Eu já percebi isso aí Olha isso Horrível Vamos no deserto, Edu Eu tô triste, Edu Eu já abri um deserto O deserto não é muito bom não Por que você tá triste, Português? Eu ia pegar o Tapu Fini e não peguei Você não ia pegar, Português Você não consegue pegar aquele Pokémon Ai, ele tá ali! Ele tá ali! Ele tá aqui! Eu vou abrir uma... O maluco que ficou no seu lado Eu vou abrir um Keep Rock Tchau que você pegar Esse daí foi outro que eu abri Foi outro É outro? Ele apareceu de novo Edu! Não faça... Ih, veio o... Veio o... O Comoguinho! 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 Você vai pegar? Deixa eu! Ah, tem aqui um coisa pro gado, Portuga! O quê? Ó, tem... Tem o... Tem o... O coisinha aqui, como chama? O Naganadel Ih... Naganadel? Naganadel! Naganada! Caiu de novo! Você tá de sacanagem! Você tá de sacanagem, gente! Mano! Desisto! Sério! Desisto! A internet hoje vai ficar instável Eles mandaram isso aí falando pra gente Que tipo, ia cair mesmo De qualquer forma Infelizmente não dá pra continuar o bagulho É... É a vida Fazer o quê? Tô indo embora então, gente Com a internet caindo daquele jeito Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu! Falou! E fui!